6 horas e 43 minutos eu volto ao vivo com você no seu 6 horas notícias pela sua TV em tempo e olha que bacana que a gente vai falar agora uma empresa do Distrito Industrial aqui de Manaus criou um aplicativo que facilita a comunicação entre funcionários com deficiência auditiva o mecanismo também permite que outros funcionários possam dialogar com os surdos o que antes era bem complicado o aplicativo Júlia foi criado em 2017 para facilitar a comunicação entre surdos e ouvintes essa montadora no Distrito Industrial adotou a tecnologia ele é um aplicativo ele vai estar à disposição e como vocês viram no no exemplo que foi feito aqui de forma rápida mas ele é muito fácil de usar né o próprio pessoa com limitação ela faz a criação dos seus movimentos e essas palavras é vão transformar no áudio que o celular vai passar para o outro aqui na linha de montagem trabalham mais ou menos cerca de 100 funcionários surdos e eles se comunicam através da libras a língua brasileira de sinais mas agora com o aplicativo eles também podem se comunicar com os outros funcionários da empresa lineide lima é surdo tem 36 anos ficou feliz com a novidade antes só se comunicava com os colegas surdos pergunto se ele está feliz em ser útil nos demais setores e ele confirma que sim Wagner outro funcionário surdo mostra como o aparelho funciona basta fazer os sinais e a linguagem é traduzida para o português o aplicativo depois da atualização também vibra ao som de buzinas de carros e motos o objetivo é evitar os acidentes a tecnologia foi desenvolvida por esse professor da universidade federal do amazonas começamos o trabalho aqui há dois anos atrás e como tudo é muito novo nada temos equivalente qualquer lugar como cientista empirista era necessário nós estabelecemos um modelo de experimentação que pudesse validar a proposta que é essa proposta inclusão dos surdos na facilidade com que eles se comunicariam no ambiente de fato que bacana né e ainda falando em acessibilidade a justiça determinou que escolas de manau se adaptem para atender alunos com necessidades especiais crianças cadeirantes são as que mais sofrem o caminho até as salas de aula ainda é complicado e cheio de obstáculos muitos pais sofrem na hora de procurar uma escola para o seu filho todos querem a mais preparada mas para quem tem filhos com deficiências o cuidado é muito maior por isso o tribunal de justiça do amazonas determinou a prefeitura de manau a adaptação de todas as escolas da rede municipal de ensino para atender esse público especial na escola padre mario infantil por exemplo desde maio deste ano os alunos ganharam uma nova estrutura física e também professores treinados e um dos acessórios que facilita essa sensibilidade é esse o elevador que serve para transportar crianças cadeirantes e aqueles que não podem se locomover sozinhos como os autistas mas portadores de deficiência ou não o destino sempre vai ser o mesmo para cada uma dessas crianças a sala de aula a inclusão é uma das bandeiras tanto da escola quanto da própria secretaria mas acredito que por ser uma escola nova no bairro a adesão foi muito maior na escola joão alberto menezes braga no bairro cidade nova muita coisa ainda está mudando pois o prédio não havia sido projetado para atender a todos a diretora lucicléia do arte explica o que demais urgente precisa ser trabalhado nós temos muitos alunos inclusos né de sexto ao nono ano principalmente né nós temos uma base de 30 alunos porque também nós temos uma turma e temos sala de recursos as duas escolas fazem parte de um grande processo que toda a rede municipal está passando o objetivo é que todas possam atender os alunos com deficiência ou não rampa de acessibilidade banheiro pcd é claro que esses elementos eles agora estão passando por uma uma um refinamento de monitoramento inclusive da nossa engenharia com todas essas diretrizes sendo aplicadas o importante é estar preparado para que mesmo com as dificuldades todos possam driblar as barreiras para no final terem aprendido tudo que a vida tem ensinado você vai conhecer agora a história de um paratleta de 17 anos de idade que sonha em conquistar medalhas no parapan de lima no peru a reportagem de gabriela moreno e edley oliveira ele tem apenas 17 anos mas força de vontade e determinação não faltam para o lucas que nasceu com osteomielite neonatal uma infecção no fêmur já são cinco títulos internacionais no paraalteirofilismo o último é o bicampeonato mundial na categoria júnior quando levantou incríveis 126 quilos a competição foi no sultan no cazaquistão eu falava eu tenho que ficar entre entre os três é no mundial e eu e eu almejava ficar em primeiro para mim tentar o bicampeonato e portanto eu consegui graças a deus para a mãe é só orgulho você está torcendo então para que ele alcance o primeiro lugar estou torcendo para que ele alcance o primeiro lugar que é o sonho dele lucas começou no esporte há quatro anos ele já havia tentado outras modalidades mas foi no levantamento de peso que se identificou hoje ele é referência internacional na categoria júnior e o segundo melhor do brasil na categoria adulto maria se espelha no garoto ela retornou ao esporte esse ano e já conquistou um campeonato regional poxa ele representa não só a gente do brasil como internacionalmente então ele é uma inspiração e tanto pra gente lucas treina todos os dias agora está focado no parapan americano que vai acontecer em agosto em lima no peru e no final do ano nosso campeonato brasileiro né que a nossa meta agora é conseguir bater os recordes não só brasileiro mas internacionais com tanta força envolvida só falta agora as medalhas olha a gente viu dois projetos de inclusão aí entre milhares de projetos importantes não apenas aqui no amazonas mas a gente tem muitos projetos bonitos aí em todo o brasil né daí a gente chama atenção né é para o respeito a essas pessoas e para que os empresários também possam abraçar essa causa o poder público também né é trazendo esses essas pessoas aí para dentro das empresas para trabalharem para dar uma oportunidade de trabalho e também para abraçarem aí essa causa do esporte né você viu aí esse atleta que pode ter um futuro brilhante aí e muitas vezes sofrem com a falta de patrocínio fica a dica viu olha chegou o verão amazônico e a dica para se refrescar são os balneários da cidade aqui em Manaus os flutuantes também são tendência entre as famílias mas é bom ficar atento à segurança viu verão amazônico época perfeita para passear com a família e os amigos nas praias e flutuantes ou até praticar esportes subaquáticos é o caso da Helena que aproveitou o domingo para praticar supe com o filho hoje um dia muito agradável maravilhoso para estar em contato com a natureza curtir a família praticar o supe que traz tranquilidade o stand up pedal é uma forma antiga de surf onde a pessoa fica em pé em longas pranchas se deslocando com um remo e assim como qualquer outro esporte para praticar o supe alguns cuidados são necessários e o Guilherme de apenas 9 anos sabe o porquê e se você vira já é um perigo porque você pode encontrar o seu afogamento e virar uma dor de cabeça proprietário de um flutuante o diogo sabe dos cuidados que precisa ter para garantir a segurança dos clientes que praticam esportes no rio nada tem sentido se a segurança das pessoas está sendo colocado em risco né e as atividades náuticas de modo geral as atividades ao ar livre as atividades na água elas exigem algum certo cuidado e principalmente na questão do esporte você tem o uso do colete salva-vida e no caso dos flutuantes a gente adota uma área de proteção uma área de salvaguarda mas nem todos que vão para os flutuantes ou vem para a praia praticam algum esporte subaquático algumas pessoas preferem apenas se refrescar no rio e para que não ocorra nenhum incidente as regras de convivência entre banhistas e esportistas precisam ser cumpridas a marinha estabelece uma distância mínima de 200 metros na quando nós percebemos que essas motos aquáticas estão muito próximas nós realizamos a abordagem com ela com a nossa moto aquática né e fazemos a orientação a esses pilotos para que eles venham a manter a distância mínima né estabelecidas pela marinha o bom senso é a melhor forma de evitar acidentes e se divertir com os amigos e a família sem dor de cabeça e olha por falar nesse verão verãozão mesmo com muito calor Manaus está florida o forte calor não impediu o surgimento das flores nos ipês da avenida de jama batista olha eu passei por lá no final de semana e fiquei surpreendida viu veja aí na reportagem Manaus está assim com cores vibrantes e outras neutras são as flores trazendo equilíbrio e conforto visual tem alguns estudos que já garantem já comprovam que em ambientes arborizados é tanto a sombra quanto a umidade relativa do ar ela chega a reduzir a temperatura em 5 graus na de jama batista é possível apreciar a florada dos ipês é a quinta vez que eles têm feito a principal avenida de Manaus os ipês tradicionalmente florescem no período do verão amazônico mas não duram muito tempo ficam assim por apenas 15 dias e entram no processo de renovação das folhagens todas as flores e vagens caem e assim é possível fazer a coleta das sementes para a produção de mudas o trabalho é da secretaria municipal de meio ambiente só nos primeiros seis meses do ano as equipes da secretaria plantaram mais de 42 mil mudas em Manaus entre plantas frutíferas ornamentais e medicinais Manaus está em um período de pouca chuva um calor intenso e aí ele acaba surgindo aparecendo para a gente ele fica poucos dias florido mas é ventos pontuais uma vez ao ano na praça da cidade a beleza das buganviles deixaram o espaço ainda mais bonito a população agradece mais bonito, mais lindo, tudo florido a gente vê o sinal também que está chegando a hora de nós também começar a florescer é verdade, tem toda razão e cuidar também dessas plantas lindas que ornamentam a nossa cidade olha gente, esse final de semana teve virada sustentável aqui na capital num dos pontos lá no Largo São Sebastião a exposição de artes chamou a atenção, viu? Renilson é do Maranhão o trabalho dele é retirar dos igarapés o lixo jogado por aqueles que ainda não se conscientizaram da importância da preservação ambiental ele transforma em arte tudo o que recolhe resgatando esses pneus velhos que iam entupir iam poluir os igarapés e hoje a gente está transformando ele em arte decorando áreas, garagens, sítios através desse trabalho Taísa Cardoso é de Belém, no Pará o trabalho dela é lapidar pedras amazônicas e transformá-las nessas joias eu pego uma matéria-prima da natureza e aquela matéria-prima eu transformo ela em colar, em anel, em pedra e além do significado que cada mineral tem que traz saúde e bem-estar a virada sustentável tem de tudo até espaço zen para quem quer se conectar com a natureza que é a força interna, a coragem, a autoestima e que o mundo quase sempre derruba você tem que atender padrões e você se fecha a virada vai oferecer exposições de artes e shows musicais até às 10 horas da noite no Largo São Sebastião e em outros pontos de Manaus está acontecendo no Monstas Oliveiras, no Parque do Mindu ali pelo Parque 10 em torno também está tendo junto com o Parque do Mindu tem aqui, tem no Musa o Musa está bem legal e amanhã no domingo também durante o dia nós vamos ter várias outras atividades no Largo, na Praça e também finalizando e encerrando o festival com mais shows à noite durante a noite que bacana né agora a gente fala de futebol Manaus desperdiçou um pênalti empatou com Jacu e Pense da Bahia o placar foi de 1 a 1 e a decisão que garante vaga para a final da Série D do Campeonato Brasileiro vai ser lá na Arena da Amazônia foi assim com gritos de guerra e muita diversão que a torcida organizada do Manaus FC Gavirmãos assistiu o jogo contra o Jacu e Pense que aconteceu na cidade de Jacuípe na Bahia na tarde de domingo esse é o primeiro jogo das semifinais do campeonato e mesmo a torcida organizada não estando lá na Bahia a energia aqui em Manaus é como se eles estivessem dentro de um estádio a brincadeira não pode faltar o empenho de cada um dos nossos membros o desempenho de cada um dos nossos patrocinadores dos nossos apoiadores não pode faltar a gente tenta animar o público porque não é fácil assistir juntar uma galera mas a gente dá o nosso máximo para deixar todo mundo feliz bem confortável aqui no nosso espaço o futebol amazonense hoje vive um bom momento principalmente depois que o Manaus FC ganhou de 3 a 0 no jogo histórico contra o Caxias do Sul garantindo acesso na Série C mas há um ano a torcida já aposta no potencial do clube e garante lotar mais uma vez a Arena da Amazônia no jogo de volta a gente espera que independente do resultado do jogo de ida a torcida que já abraçou a equipe do Manaus no primeiro jogo faça recorde de novo e coloque 46 mil pessoas na arena durante o jogo a tensão era grande mas com o resultado do placar um a um a torcida ficou confiante e com a esperança de uma vitória na arena e vai ser a arena lotada de novo quero ver agora eu quero ver mesmo quem está aí do outro lado comigo porque a gente recebeu uma enxurrada de fotos de vários bairros aqui da capital mostra pra gente produção quem é que está comigo nessa manhã Flávio do Amazonino Mendes com cara de galã gostei bom dia obrigada pela sua companhia Flávio olha o nosso casal aí todo dia com coisa gostosa Rosiane e Ulisses do Puraquecora quero saber quando é que vocês vêm aqui comigo me dar um café da manhã gostoso hein obrigada sempre pela companhia todos os dias Elias e o Eliseu que lindos lá do Campo Salles um beijo pra vocês meninos Ellen Nilda e o Vitor do Lago Azul que beleza hein obrigada gente que sorriso lindo viu obrigada pela companhia Josué da Cidade Nova ligadinho com a gente aí no 6 Horas Notícias também um abraço pra você meu querido Valentina do São Raimundo comigo de fundo gostei hein Valentina um beijinho pra você Sales do Tancredo Neves já com a nossa reportagem ali de fundo saindo de casa bem informada um grande abraço Tayla e Vitória do Armando Mendes fazendo pose as meninas gostei a Jamile do Santa Etelvina na Zona Norte de Manaus também com a gente e a gente vai passando as fotos aí porque tem muita gente que mandou aí pra gente nessa segunda-feira e a gente fica muito feliz viu gente muito obrigada pela companhia um ótimo dia pra você e eu te vejo amanhã ao vivo às 6 da manhã aqui na sua TV em Tempo até lá Tchau Tchau